Adivinha? Adivinha onde nós estamos? Banda B! Muito bem, saímos umas 3 horas mais ou menos pra sair esse jogal maravilhoso, mas saiu. Olha, você e a telefonia celular em primeiro mundo. Esse é o slogan da banda B e é o que eles estão procurando seguir. Olha, todos os acessórios, todos os telefones, linha, tudo que você quiser pra bater preço. É uma loja lindésima, super bem decorada, ampla e chegou no mercado pra arrebentar as outras. Certo, Willi? Certo, você só tá lá no fundo olhando. Então vamos ver, o que você tem, Anderson? Fala, Alta. Eu tenho um DPC 650 Motorola, com linha São Paulo, não transferível, tá? Saindo até 10 parcelas, R$ 275. Gostou? Ah, não, eu queria um outro. Qual você tem? Tem um Light 2, tá? VibraCal, alfanumérico, R$ 10,343. Gostou? Ah, eu queria um Nokia. Também tem cada Nokia. Especialmente feito pra mulheres, levinho, levinho, tal, alfanumérico, baratinho, R$ 2.000 à vista, ou em até 10 pagamentos de R$ 275, tá? Ah, gostou, gostou, gostou? Eu vende diretamente. Vende, vende, Willi. Essa, Willi, chegou com o The Best, vai. Eu vou medir, Lidia, o melhor aparelho que existe no mundo, a 10 parcelas de R$ 380, com linha São Paulo, tá? Olha, gente, melhor do que isso, não tem. Só você, nem tendo, já tem telefone, já tem. Tu tá com uma carta aí de adesão que você tá apertado, tá precisando. Vem também, porque o Fabian está aqui e garante pra você o melhor preço. Vai pagar bem? Vou pagar bem. O melhor preço? Tô com dinheiro pra pagar. Tá com dinheiro pra pagar? Tô com dinheiro pra pagar. Tô precisando de muitas cartas, muitas linhas habilitadas ou não. Meu Deus do céu. É mole? Você vai deixar por aí? Não. Meninos, todos juntos. Nossa, é homem que não acaba mais no salário. Vem cá, Willi. Tem que falar bem também. Vai, vai, é... Serra do Japi tem uma voz com a minha cara. Serra do Japi? 1, 2, 9 e meia no Tatapé. Telefone? 2, 1, 7, 9 mil e 100. Gostou? Olha, pensou em telefone? Vem pra cá. Depois você roda. Mas marca esse nome. Banda? B. Ficou lindo, gente. Ficou lindo. Lindo, lindo. Ficou lindo.